Mano, primeiramente eu queria agradecer a Activision por ter me chamado pra participar do beta antecipado do COD Vanguard, sério, pensei que eles iam deixar passar batido chamando o Joãozinho123 que nem faz vídeo de COD pra jogar, enquanto eu que faço vídeo de COD mal tempão ia ficar de fora, mas não, eles lembraram de mim e me chamaram e, mano, sou um privilegiado do cacete, na moral, muito obrigado mesmo a Activision. Eu já tô aqui no menu, cara, como vocês podem ver, tá escrito que o jogo tá em beta ainda, então pode ter alguns bugs e etc, mas no geral o jogo tá muito bonito e tá bem polido, e o que mais impressionou nesse jogo são os gráficos, né, tipo, caraca, mano, tá muito 4K Full HD, com as texturas totalmente lindas, e caso vocês não tenham percebido, isso tá sendo ironia e provavelmente não vou ser chamado pra nenhum evento da Activision, porque eu tô só me ferrando cada vez mais fazendo esse vídeo, mas beleza, eu não vou fazer vídeo nesse jogo, Na verdade, eu não vou fazer vídeo de Roblox hoje não, acho que eu vou entrar no COD em WW2 mesmo. Nossa, 4K. Nossa. Tô de volta aqui no WW2, como prometido, tinha falado que ia fazer mais vídeos aqui, mas acabei não fazendo. Se liga a arma que eu peguei, mano, cadê? Da outra vez que eu tava jogando, eu tinha pego uma arma aqui, ó. Logo com... Que espessão é essa? Tipo Dark Matter. Interessante, interessante. Eu tinha ocupado essa divisão aqui também no outro vídeo. Provavelmente eu vou jogar um pouco mais de sniper, depois eu uso SMG também. Esses caras no cantinho, velho. Eu consigo comer umas computer devidas. Vou jogar uma bola. Vocêουν um pouco mais de DevOps. Euxo a cala, vem tudo a menos você recupera mais blast e vezh. Eu acho que eu vou viver pra mim se funciona e vem tudo a é menos pra mim. Porque eu acho que eu sou avo-l willião para os jogos. Eu acho que eu quero transparence. Você consegue viver em uma força deücke e quando eu vou jogar. Hum Ih, tô de hack galera, tô de hack, eu tô quase, nossa, essa dúzia, eu tô quase pegando o nuke, mano, na moral. Perder nuke é comigo mesmo, mano. Vamos, 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 vamos. Não, velho, os caras vão me reportar, já era, digita um F aí nos comentários pela minha conta, mano. Caraca, fui descoberto, fui descoberto. Até que parece ser boa essa arminha aqui, mano. Caraca. Eu lembro que na época que eu jogava esse COD eu ficava bem chateado porque meu PC não rodava direito, tá ligado? Eu ficava dando umas congeladas muito cabulosas e é top poder jogar ele agora assim, vizinho, literalmente destruindo os gringos, tá ligado? Aqui tem um Bounce, mano, não lembro como que pega, velho. Nossa, mano, nossa, isso é muito da hora, velho, na moral. Se tu cair no pixel certo aqui, ele te manda pra cima sozinho, saca? Pelo que parece, o novo COD tá muito da hora, todo mundo tá falando que o feeling tá bem gostoso, etc. É a engenharia do MW, né, então já era de se esperar isso. Nossa, o time, a gente passou aqui e saiu explodindo 500 minas. Aí sim. Caraca, velho. O maluco colocando mina, velho. Fico impressionado como esse jogo é bonito. Tá falando que jogar só com 24 balas no pente, né? Tem que dar uma upada nela. Nice. Ah, eu tô correndo meio estranho assim, deixando a arma pra trás, porque é um perk isso, né? Acaba deixando mais fácil de dar hipfire. É gostosinho de usar, velho. Principalmente de sniper também, é bem legal. É, nem sabo aí, hein. É, nem sabo aí, hein. Nossa, jogar com o pingue é uma parada que eu não tenho saudade, velho. Nossa. Agora esse barulhinho de headshot eu tenho saudade. Que? Deixa eu pensar na minha vida, na moral. Manda que você vai ganhar. Tá? 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 É muito gostosinho de jogar com essa divisão, cara. Cê é louco. É muito gostosinho de jogar com essa divisão, cara. Tô de hack de novo. Eita, cacete. O vídeo de hoje vai ser bem mais de boa do que o comum. Só fiquei jogando mais mesmo. Não comentei muita coisa. Falar a real, fiquei chateadão com a parada da beta, do COD novo, etc. Mas deixa quieto, tá ligado? Um dia a gente consegue ser reconhecida. Tô cheatado, mano. Tô cheatado. Os caras falando que eu tô de wallhack. Ai, mano. Tinha? Tinha Temer 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 Legenda Adriana Zanotto